bem vindo a mais um frame news no seu canal de notícias do mundo dos games e outras notícias a mais gente chegou sabe quem o que estava a praia ok estar a gente chegou 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 chegando em gente lembrando se alguém chegou alguém foi embora o que aconteceu o equinox a equinox prime foi embora e também gente além da equinox prêmio embora seguinte vou colar que equinox tudo que for relíquia de equinox tudo vai tudo 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 está voltado a gente das neos as mesos e é tudo isso aqui ó tudo que for farmar equinox adios não farm mais tá então vai falar assim lógico não agora tá mas ela vai vir aí com o tempo ela vem a gente não sabe dizer quanto tempo quanto e quanto tempo pode ser sei lá daqui um 4 meses 5 meses um ano dois anos sei lá então infelizmente equinox não está disponível mas quem tiver relíquia pode abrir com os amigos beleza então vamos ver aqui o que tem de bom com a equinox prime gente antes de mais nada gente deixa um like no vídeo não custa nada né deixa um like no vídeo aqui enquanto a gente vai mostrar aqui nosso equinox deixa o like deixa o like não custa nada é de graça mas se você deixar deslike eu vou aí te ver bom gente pra você saber sobre o personagem o universo vamos lá relíquias e tem aqui ó eu vou mostrar o que eu não tenho né então o que eu não tenho é o que acabou de chegar temos aqui ó equinox foi para o volte tá mas temos aqui a octavia beleza então sim infelizmente equinox não dropa mais beleza mas o que tá vamos ver se vai ver bacaninha ó tá vendo ó lá conduza uma sinfonia de destruição com o que tava a mestre da música e os seus estados mais grandiosos espetacular apresenta polaridades de modos alternadas possibilitando uma maior personalização é isso aí bom onde que você farou tem duas maneiras de farmar né com dinheiro de verdade quem tem uns cascalha aí que você vai gastar você pode vir aqui no mercado ó tá e vai trazer o primeiro pacote aqui ó olha lá pacote ó pacote o que estava a prime vou clicar pra ver aqui ó ela custa quantos platinhos aqui tá custando não dá barato não hein pacote o que estava a prime acesse vixi maria as platininha aqui viu rapaz vai 4 mil platinas eu tô vendo aqui no site gente eu acho melhor não melhor não tá bom quais são as relíquias eu vou dar uma dica aqui quais são as relíquias e onde farmar show além dela gente também veio a pandeiro veio a pandeiro prime e também veio a tenora prime tá bom na dúvida você pode vir aqui também ó no seu codex ó você vai clicar aqui em universo e vai aqui nas armas tá vou por aqui ó que eu não tenho no nível mais fácil então a gente vê aqui embaixo ó também ó pandeiro prime e tenora prime tá a pandeiro é uma arma secundária beleza tá e a tenora prime é o um rifle e precisão interessante gente bom eu vou mostrar aqui quais são as relíquias tá na dúvida você pode vir também aqui no próprio codex e escrever aqui ó ó vem aqui relíquias tá vamos começar com octavia octavia ó olha só temos uma axe tem uma elite tem uma mesa tem uma anel tá só que assim gente não se preocupa não que eu olhei aqui ó vamos passar pela elite e dropa aqui ó olha só olha só onde dropa até o meu quase tudo dos mapas tá melhor júpiter é eles europa sede na marcha tá do que o conselho você fazer bom eu vou eu vou mostrar o que eu peguei e quais são os lugares não vou mostrar pela axe tá axe o 5 aonde foi que eu mais peguei presta atenção aqui presta atenção isso aqui gente ok na lua apolo é uma missão de interferência tá peguei assim eu peguei bastante moto até o que eu já peguei tá lua apolo tá show de bola você pegar aqui as líquidas já tem um sete olha em cima tá vendo aqui ó sete de querido beleza peça atenção lua apolo é uma missão de interferência show a miss a elite aí tá ali tiver em bastantes lugares que eu consigo fazer e eu preferir fazer pode fazer também gente aqui em voz já tem rep é uma missão de captura também não pode repitar isso aqui é assim com o cong você pega um em um minuto beleza ok ó um o cong rapid beleza faz em voz aqui vai pegar relíquias de g3 a relíquia mesmo de 16 a mesmo o meio que nem voe voedit belenus a um e eu preferi fazer também que é legal também aqui ó uma dica aqui em júpiter e o tá que acontece aqui jupiter e uma defesa se você for com uma com uma miragem no que presta atenção miragem no que aqui você vai fazer cada hora de menos de um minuto então se é qualquer rotação lá é mesmo mesmo né o neo mesmo mesmo né o leão beleza mas também se pode também fazer em voz de ano e tá mas quer ver cada cinco minutinhos aqui beleza a e não tem eu não tenho ainda lá né lá em em void não tem aquela captura não tem o co o que essa votagem também interessante gente tá mas vai vai medir aqui eu faria o que em júpiter eo beleza e aqui temos uma neo e neo z7 neo z7 aqui tem gente aqui ó ó é o co se você se voa de uco se não me engano eu acho uma captura vou tirar só uma dúvida aqui se for é show de bola se aí você esquece que eu tinha que eu disse anteriormente de fazer anne talvez poder fazer ele que seria melhor aqui ó uma void o co a captura a gente ó perfeito eu vou mostrar uma bio dizinha parece bem atenção nisso aqui da gente ó pra o que tá via você vai fazer rept captura lite rapidinho faz um minutinho e você faz o co aqui também beleza que são duas capturas você vai fazer o que a gente ó presta atenção você vai fazer o seguinte vou pegar aqui mostrar o cong você copia sabido aqui tá vai ser muito bom pra você é um vídeo muito rápido muito ligeira você até pode fazer um vídeo enquanto o bebê tenta fazer um comercial pra gente aqui eu vou fazer com o nosso querido aqui ó que vai durar um minutinho vou pegar o nosso cong vou deixar a bíblia pra vocês aqui vocês vão gostar que a bíblia realmente é o cong eu tô ficando cego rapaz isso realmente foi um óculos sabia eu já tô começando ficamos aí mesmo cadê o cong o cong cadê tu filho aqui o cong essa bíblia que eu uso ó gente é rápida elas cadê venha aqui ó o cong tá presta atenção espionagem ó que é importante que duração tá dá uma pausa aqui que eu não vou falar em detalhes sobre o vídeo porque aqui é frame nisso você falou gente dá uma pausa aí no vídeo tá vamos lá volta aqui e é o seguinte a vou falar sobre a tenora também né tenora vamos ver se a tenora também dropam lá aqui fica mais fácil tá eu já falo sobre a pandeiro e a tenora vamos lá de novo universo temos aqui nossa relíquias beleza e vamos colocar aqui ó pandeiro primeiro pandeiro pandeiro olha lá axe c6 também mesma coisa ó axe c6 lua apolo beleza show de bola já mata tá com uma lite e um só que também cai ali envoide rap show rap foi aqui ó show rap pegar as linhas elite tá e anel p2 né o p2 será que também temos aqui na envoide uco tem também achou muito rápido aqui ó um minutinho beleza agora vamos para finalizar vamos ver se tem aqui a tenora se também tiver igual vai ser muito bom isso aqui vamos lá axe t6 lua apolo show também axe t6 perfeita elite t5 vamos ver void rap beleza rap que tá aqui ó show de bola tá né o t4 vamos ver se vai vir também aqui em void rap rap uco tá vendo ó opa desculpa o fórmula por aqui também é uma e vai ser mais fácil gente muito mais fácil e aqui vamos ver se aqui também tá envoide wc show de bola gente ó dica quentinho fresquinha e rápida tá presta atenção aqui na no que a gente vai fazer a gente vai fazer o seguinte ó de jogo solo eu te garanto que o vídeo aqui esse finalzinho Vai demorar um minuto O que eu vou fazer aqui, ó Vou fazer aqui, ó Lembrando Você vai vir aqui na lua Vai fazer isso aqui, ó Apolo, interferência, show Axis de montão E a lente lua cai aqui Lente lua cai aqui O resto O resto das relíquias Você vai fazer o seguinte, ó Rap E vai fazer Uco, tá? Olha lá Rap e Uco Igual um louco aqui A gente vai fazer Uco aqui Enquanto eu vou fazer Uco aqui Vou deixar o jogo solo Pra ninguém que tá lá Ou um Uco E vou rodar um comercialzinho aqui No nosso querido Nosso querido Baby Babyteno É, tem uma mensagenzinha dele aí, gente Babyteno tem aí Mensagem Cadê você, Babyteno? Faz a propaganda aí da gente aí Pra gente ganhar uns Uns cascais, Babyteno Vai lá Gente, tem uma novidade aí no nosso canal Quem tiver Bitcoin aí Quiser fazer a doação pra nós Pode ser tão pedacinho Tiquinho Só um fiabo Não custa nada, tá? Aí deixa eu feliz Deixa eu dano feliz Deixa eu ficar feliz Eu fico feliz Você fica feliz Eu fico feliz Aí sabe como que é, né? Se precisa alguma coisa aí Doar lenho eu te ajudo também, né? Alô? Alô, gente Deixa o like no vídeo também, né? E se puder doar Ah, eu vou agradecer E coração Tchau Deixa o like, viu? Bora, deixa o like Isso aí, valeu É isso aí, pessoal Já estamos indo pra esta ação Peça bem atenção E eu estou com o óculos aqui Amarelo E eu já sou meio esquisito Pra poder chegar as coisas aqui Imagina com... Ó, apertando o 2 pro Kong Você vai ver, ó Vai durar mais ou menos aí Um minuto Eu dei uma paradinha aqui Mas tudo bem Vamos ver, ó Fumacinha pra lá Fumacinha pra cá Vai lá o Kong E passa por um Passa por dois Bateu na trave E chutou É gol Gol Não, não Um minuto, um minuto, um minuto 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 Cinquenta e seis segundos, rapaz É o que veio aqui Relíquia Meso I1 Não é que a gente quer Eu quero ir nada Mas é o seguinte Vai fazendo Uma, duas, três, quatro Vinte vezes, cinquenta vezes, tá, gente? Então vai ser uma maneirinha Se você está conseguindo muita relíquia, tá? Muita relíquia Axe aqui, tá? Aproveita aí Faz isso daí Que você vai colocar o Relíquia Axe, ó Eu estou viajando na manhã Axe na Polo Relíquias Neo E Meso Você vai pegar aqui também, tá? E também Não esquece de fazer isso, ó Tá? Aqui, ó Voltando aqui Para você entender Fica esperto aqui, gente Aqui, ó Olha lá Mesma coisa, tá? Rap e Uco Falou, gente? Obrigado a todo mundo Que está participando aí do canal Deixando um apoio aqui Deixa eu mandar também um abração Aqui para o finalzinho do vídeo Para o pessoal Que está apoiando o canal Cadê nossos amigos Aqui, ó Manda um abração para tu Para o Belkite Luan Anderson Borai JR Fabio Romero Michael Nascimento Paulo Gomes André Costa Big João Brabo Gabriel Paiva Freitas Luiz Antônio DNS Lucas E o pessoal do Superchat Falou, gente? Então lembrando que estamos em live Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Temos live Falou, pessoal? Esse foi mais um Frrrrave News Valeu, pessoal Até mais E deixa o like no vídeo aí E boa noite